Delegacia Regional de Santo Inês e por aqui foi apresentado o Denilson Guilherme da Silva, 22 anos, morador do bairro Mutirão. Por que o Denilson veio parar aqui? De acordo com as informações da polícia, o Denilson teria se envolvido em uma situação com o vizinho dele. O Denilson estaria pegando mamão que é cultivado pelo vizinho e eles acabaram se desentendendo. Eu sei que o Denilson acabou dando um golpe de foice nesse senhor que é dono desse mamão. O Denilson disse que não foi nada disso, foi legítima defesa e ele vai se defender aqui, ele vai contar a história como é que foi. Diz que ele foi cortado até aqui uns pontos aqui. Deixa eu ver aqui o que o Denilson tem para dizer. Denilson, como é que foi essa história aí? Esse senhor te cortou primeiro, foi? Mas ele cortou por quê? Tu estava pegando o mamão dele? Mas segundo consta no boletim de ocorrência, tu estava subtraindo o mamão do senhor lá e você acabou dando um corte de foice nele, foi isso? O Denilson não quer explicar, não quer conversa, mas o que diz no boletim de ocorrências é que o Denilson estaria subtraindo esse mamão do quintal do vizinho. E o vizinho foi tomar satisfação com o Denilson e o Denilson pegou uma foice e acabou atingindo esse senhor. É o que diz no boletim de ocorrência. Como é que é? A foice era dele. Era dele? Eu só reagir que ele ia me cortar. Mas ele ia te cortar por quê? Como é que foi essa história? Tu pegou o mamão? Pegou ou não pegou? Rapaz, eu peguei, mas lá não é dele não, senhor. É de quem? Ele era de outro rapaz lá, casa só alugada, eu sempre limpava lá pro cara lá, fui tirar o mamão lá e ele veio querer me matar. Aí não pegou o mamão pra quê? Pra dar pro passarinho? Foi. Aí ele veio com a foice? E o outro com um pedaço de pau, me deram uma paulada, eu soltei o mamão no chão, quando ele foi me cortar eu desviei e tomei a foice. Não, veio me dar outra paulada, eu só joguei pra rebater o pau, sem querer, não foi porque eu quis não. Aí cortou ele? Foi, sem querer, foi porque eu quis não. Ah, muito bem. Só rebater o pau, mas não foi sem querer, não foi com maldade não. Foi maldade não, né? Foi não, senhor. Te arrependo do que tu fez? Arrependo sim, ó. Já tem passagem? Tem. Muito bem, tá aqui o Denilson, explicou a situação dele, disse que foi sem querer, que ele não queria atingir o senhor com essa foice. O resultado é que ele atingiu, deu um golpe, acabou cortando esse senhor. Mas foi legítimo defesa que me furaram também, hein? Ele tá aqui, ó, ele disse que foi furado, disse que foi cortado, e disse que foi legítima defesa. Se eu pegar na minha cabeça, se tivesse caído, eles tinham me cortado todinho de foice. Isso tudo por causa do mamão? Pois, senhor, tinha muito, pra que eles queriam me matar, podia pôr o pé cheinho, podia pôr levar um, pra dar pra teu passarinho, não precisava querer vir me matar, não, senhor. Muito bem, o Denilson tá aqui explicando que tudo por conta do mamão. O que tinha muito mamão, não tinha necessidade disso, ele teve que reagir, é a versão dele. Tá? Mas no boletim de ocorrência, disse que ele estava, sim, subtraindo o mamão. E essa é a história que diz aqui no boletim de ocorrência. Enquanto isso, o delegado tá apurando o caso e o Denilson tá aqui, vai ter que se explicar com a justiça. Muito obrigada. Obrigado.